Ai gente, minha cara é desgabada, gente, não tem condição Falei que ia fazer esse óbvio, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente Mas eu precisava contar pra vocês no dia de hoje Precisava contar como é que foi a gravação Meu cabelo tá horrível porque eu lavei lá na gravação Mas eu quero dizer que eu tô... Eu chorei vindo pra casa hoje Cara, porque... Eita meu short Nossa, eu tô muito doida Eu chorei vindo pra casa hoje Pensando em como a gente começou E vendo como as gravações estão hoje, sabe? Aí eu vim pra casa... Nossa, eu vim assim, muito agradecida Porque eu lembro quando eu, a Pri, o Rodrigo e a Bianca A gente tava gravando aqui na minha casa Nesse meu quarto Quando a gente gravou o episódio piloto E... Nossa, aí me deu uma coisa assim Porque a gente... Hoje gravando lá, a gente vê onde a gente chegou A primeira temporada, né? Quando a gente gravou com a Caduflu, com o Felipe Foi incrível A gente tinha tudo já, sabe? A gente tinha tudo que a gente precisava A gente tinha comida Tinha figurinista Tinha tudo E... A gente já era tão feliz Aí agora... Hoje a gente chegou lá E eu tinha uma cena que eu tinha que chorar E juro, eu chorava de alegria Eu chorava de gratidão Por ver toda a equipe que a gente tá Que é uma equipe muito, muito maravilhosa É... De... É... De fotografia Câmera O som O áudio, né? Então, assim... Não tem explicação Não tem É... É... Nossa Nossa Cara, eu acho que só a Persilha e o Rodrigo Sabem do que eu tô falando, assim Porque a gente tava aqui gravando o piloto Há uns dias atrás E agora a gente tem uma equipe gigante Sabe... Nossa Eu tô falando muito sábio Mas eu tô muito cansada Eu tô muito Foi... Foi... Foi muito exaustivo Só que eu acho que foi a coisa mais incrível Da... Da nossa vida Eu tô com muita vontade de chorar Talvez eu chore Eu vou chorar E tipo, hoje nas cenas eu chorava pensando nisso Pensando em tudo que a gente passou E... E onde a gente tá agora O que que... Sabe? O que que a gente tá vivendo agora De ter toda essa equipe nos ajudando hoje Todo mundo maravilhoso Então... É muito incrível É muito É muito Gente Vocês dão noção Do que... Sabe? Do que que é E... Não, gente Vou chorar Eu chorei o dia inteiro Toda semana que eu tinha que chorar Eu chorava por causa disso E eu nem comentei Com ninguém lá Mas... Nossa Eu não vou chorar Porque também não vou ficar chorando Mas eu não choro tipo De gratidão mesmo Por tudo que a gente passou E por tudo que vocês fizeram Pela gente Porque a gente só tá com essa equipe A gente só tá gravando com eles Por causa... Por causa de vocês Por causa do Catarse Por vocês acreditarem É... E mim ainda precisa Escrevendo agora Essa história Porque já não é mais Parte da fanfic Então... Eu queria... Eu vim mesmo pra agradecer Todos vocês Que ajudaram na divulgação Que ajudaram no Catarse E que hoje a gente tá... A gente tá podendo Levar um material De muita qualidade pra vocês É impressionante a qualidade É impressionante, gente A gente assistiu um pouquinho Lá assim... Já... E... Nossa, gente Nunca esperava isso Nunca Nunca A gente tava gravando Juro por Deus A gente tava onda E gravando aqui em casa Nessa sala No meu quarto E... A gente, sabe Nós três Então... Então é só agradecer Mesmo todos vocês Que nos ajudaram Com o Catarse Com o PicPay Com a divulgação Que nos ajudam Curtindo tudo Assistindo a gente No YouTube Que deram esses milhões Gente, a gente tem milhões De visualizações Sabe? Quem... Quem somos nós Pra... Pra ter tudo isso O piloto que a gente gravou Tem um milhão É... Tudo que se tornou mesmo Então eu vim Só agradecer Eu acabei nem... Não tô nem olhando As mensagens direito Mas... Mas é surreal Eu acho que Tudo que a gente fez Valeu muito a pena E a gente... Com certeza A gente não mudaria Nada, nada, nada Desde que a gente gravou Entre duas linhas Com também Muita dificuldade Gente, entre duas linhas A gente pagou Pra fazer A Melhor Amiga da Noiva No início A gente pagou também Eu ia pra Niterói A gente gravava lá Na casa da avó da Pri E... Ai, gente É uma loucura Lembrar de tudo E ver o que a gente tem hoje Sabe? Então... A gente não conseguiu Nem gravar hoje Nada Porque a gente não pode Ficar pegando lá No celular Então... Vocês não viram É... Vocês não acompanharam Muito o processo Mas vocês vão acompanhar Em breve Porque a gente vai dar Um jeito de... De gravar os pontos off Que hoje a gente não gravou E agora eu vou pegar O meu texto E eu vou estudar amanhã Porque a gente faz isso Pra vocês Porque vocês merecem E... Deixa eu dar uma sódinha aqui Mas é isso, gente E me falar Vou comer um coco agora Aqui Vocês querem ouvir uma música? Eu tinha que estar ouvindo A minha música Pra decorar o texto Vou botar a minha música aqui Mas é isso, gente Vou comer meu coco Porque hoje eu só comi carboidrato Amanhã, se Deus quiser Vai ter ovo Mas eu vim pra agradecer mesmo Lari, meu amor Nossa, falando de boca cheia que fez Túlia Maravilhosa DJ da Smith Já vi você postando tudo Hoje à noite Me conta o que vocês querem ver O que vocês querem saber Gente, eu tô tendo a boca cheia Que ficou horrorosa, né? Hum Eu não tô conseguindo Vou tomar uma aguinha Pra engolir esse coco Só um minutinho Babi meu amor Entrei no Instagram Errado? Hum Gente, o Luiz Gustavo A gente conheceu ontem Estou completamente apaixonada Tem algumas coisas Que eu não vou poder contar Senão Porque eu já contei muita coisa Eu só que mais dou spoiler Sem querer Linda tá comendo aqui, né? Porque a Priscila me filmou hoje Comendo criança na cara dela E eu comendo de boca aberta Então, sobre o abanhos É porque eu tive que tomar banho Lá na gravação É, dou o cabelo assim Tô cagada Hum Tomar uma água aqui rapidinho Ah, muito bom, muito bom Excelente Tomei uma água 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 Ai, nossa Cansei meu braço aqui Gente Eu não vou poder ficar muito Eu vim pra agradecer mesmo Porque hoje foi o nosso Primeiro dia de gravação Então eu queria Agradecer muito mesmo E Vou ver se eu consigo Fazer uma live amanhã Se eu consigo fazer Mais lives durante a semana É, vou aproveitar A maquiagem da Natália Maravilhosa Tudo bem que eu tô Tô toda na cagada, né Porque eu chorei na cena Eu chorei aqui Eu tomei banho Passar maquiagem Aí ela foi repassantada Eu já vi tu comendo Bem pedreira Valeu Coitado dos pedreiros Né Eles não tem culpa, gente Hum Ai, Michelle Meu amor O grupo do aeroporto de Congonhas Vem pro Rio Gente Eu queria muito Todos vocês No encontro do dia 4 Tem possibilidade? Essas 500 pessoas Que tão assistindo Aqui existe A possibilidade Gente, eu dou mais um spoiler Eu acho que eles me tiram da série Eu quase me tirei hoje Porque eu quase fui Arapelada Eu fui atravessar a rua Prendi no meio da rua Da da avenida Nossa senhora Isso tá legal Se ela passava buzinada Malucura Aí eu fui atravessar Sem olhar pro lado Veio uma pessoa do meu lado Eu achei que era morte Achei que era o BRT mesmo Pobreza, né Galera, eu vou perguntar Amanhã se eu posso falar Sobre a previsão da série Será que eu posso? Melhor eu não falar Melhor eu perguntar pra eles Se eu posso falar Em breve vocês vão saber tudo Mas, gente Talvez não seja tão rápido Quanto vocês esperam Mas eu garanto pra vocês Que vai ser a melhor coisa Que vocês já viram Na vida de vocês A gente tá fazendo Tudo que a gente pode Amiga, minha roupa de unicórnio Lário, maravilhosa, gostosa Olha minha cama Cheia de unicórnio Ó Aqui Aqui Amo meus unicórnios, gente Amo demais Fala que eu vou virar um unicórnio Talvez eu vire No meu ouvidinho Não, gente Mas eu fiz uma cena Vou ter que dar spoiler Dessa cena Ó como é que eu fiz a cena A câmera pegou de baixo Sabe como é que era a cena? Eu fiquei assim, ó Com essa papadinha Se alguém tirou o print disso Eu mato essa pessoa, tá bom? Só pra vocês saberem Vocês estavam mostrando Como é que foi a minha cena Mas foi mais ou menos assim, ó Ai, desculpa, chorei Tristeza Eu assim na cena Fica linda Na câmera, puta que pariu O cão Maquiagem da Natália Não me salvou Não me salvou Pra tu ver, né? Pra tu ver pro meu lado Hum Deixa eu ver a cena de amanhã Rapidinho Acompanha comigo Fiquem ligados Pera Ali meus unicórnios Ai, quase caí É... Aqui Eu quase caí o quê? Na minha pantufinha de unicórnio Aqui minha tiarinha Meu desenho Ai Papai, mamãe e eu Nossa, querida da minha vida Meus presentes, tudo Que eu amo de paixão Minhas cartinhas Ficam ali Ah, tô fazendo tudo aqui no meu quarto Né, galera? Porque eu sou muito blogueira É... Ah, vou ver a cena de amanhã Só um minutinho Vem de férias pra Fortaleza Quando acabar as gravações, mana Então, amores Eu e Pri já estamos com passagens compradas Pela máfia na Tiese É, isso eu já posso contar Vou dar essa notícia em primeira mão Nós estamos com as passagens compradas E a gente chega em Recife Não sei a hora ainda, tá bom? Por favor Não gritem, não gritem É... Não sei Mas é dia 8 de novembro Ah, muito felicidade É... Roteiro de gravação Diário de gravação Muito organizados Deixa eu ver o que a gente grava amanhã Hihihi Eu já... Eu decorei da semana toda Só que eu gosto de dar uma lida antes de dormir E eu leio cada cena antes de começar Amanhã a gente tem... Ó, a gente já matou uma cena aqui Que eu tô vendo Que a gente já matou hoje Então... Quem é de Recife dá um grito Ah! Uh! Yes! Olha só como é que é Olha o nosso diário de gravação Ó, eu e Priscila ali Todos os dias E dia 30 já entrou a gravação Que era o nosso dia livre Ou seja Alguém tá fodido Deixa eu ver Ah, a gente foi desligar, né? Vocês não vão querer... Meu Deus Ai, que susto Achei que eu tinha pego o... O roteiro de alguém Cena 43 amanhã Vou ler um pedacinho pra vocês Eu quero ficar sozinha Só posso falar isso Ai, meu Deus Que super spoiler, gente Vocês já podem imaginar, né? Gente, então A gente vai pra Recife Porque a gente vai gravar A gente vai gravar Nas praias de Recife Que eu e a Pri A gente escreveu sobre isso e tal Mas a gente pretende Fazer uma tour pelo Brasil Muito em breve A gente tá tentando ver isso aí Né? Vai que rola É... Aqui o roteiro No print, no print E... Deixa eu ler Minha cortina caiu Vou descer Ai No nariz Felipe que tá dirigindo Lele, meu amor Gente, brincadeira Eu não posso dar isso Mas Tá Já decorei a primeira cena de amanhã Que já tava decorada, na verdade Cena 54 A gente gravou hoje já Então Cut Nem tá vendo como é que eu tô aqui, né? Amores Eu não tô dando spoiler, não É... Cena 68 Vamos ver Ai Cena 68 É uma Bem difícil É Amores Eu vou desligar Porque agora eu tô vendo que eu preciso estudar Não, não 68 é de boa Tranquilo A 70 Que é puxada Nossa Pra Priscila amanhã Ela tá fudida A cena 70 Vamos ver 63, 64 Tá super interessante, né, gente? É o equipe Pra não bater E tal Tá ligada Vocês realmente estão super interessados Pra 61, 62 Vamos 63 Nossa A 63 é grande pra mim Gente Vou decorar as cenas Tá bom? Vocês são incríveis Maravilhosos Gostosos Eu vou deixar a live salva Tá bom? Vocês querem que eu deixe? Os meus cílios maravilhosos Lá da Winky Eu ainda vou falar sobre eles Oi, Mari, meu amor A boca o quê? A boca eu fiz numa plástica Eu tô assim agora E aí eu botei Botei o preenchimento Agora esse é meu lábio O que vocês acham Da minha nova boca? Não Não Amores Vou ter que partir Vou ter que partir Porque tem bastante coisa Pra decorar ainda Eu sei que estava tudo Decorado Mas tem duas cenas Que eu ainda preciso Dar uma boa estradinha Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus Beijo Bye Beijo, amores Até a próxima Até the next Tchau Tchau E Evet Tchau Tchau Tchau